O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Caríssimo irmão, caríssima irmã Peço licença para dirigir a vocês agora neste momento Uma pequena reflexão A luz do evangelho e do segundo tema Do nosso tríduo em preparação Para a festa de Nossa Senhora Aparecida Caríssimo confrade Padre Roque E demais colaboradores deste santuário Agradeço a confiança desde já A confiança que me é direcionada Para poder partilhar um pouco com estes nossos irmãos e irmãs Um pouquinho daquilo que trago no coração A respeito do evangelho e da luz que Maria inspira em cada um de nós Iniciamos ontem o nosso tríduo Vale a pena recordar o tema Maria, exemplo de fidelidade A Deus e ao evangelho Ontem refletíamos que Maria ao acolher a anunciação do anjo Acolhe também a missão que Deus lhe propõe Missão serviço Missão de levar adiante a construção do reino E trazer para todos nós O evangelho nascente Seu filho O nosso bom Jesus Hoje vamos refletir Maria Mãe compassiva Da humanidade É hora de olhar o nosso coração e perguntar-nos Como é que estamos realmente de fato Voltados para a vida de nossos irmãos e irmãs E o que Maria nos inspira e ensina Para podermos olhar com reverência A história de tantos homens e mulheres E dizer Contigo estou, meu irmão, minha irmã Contigo o caminho E somos sim, povo de Deus Buscando uma humanidade mais justa Uma humanidade mais solidária É hora de nos questionarmos Momento belíssimo esse Como a exemplo do evangelho Maria, José, alguns parentes e amigos Vão em peregrinação ao templo Por ocasião da Páscoa Quantos aqui vieram Em direção a este templo Para também viver este momento de ressurreição Este momento de passagem De abertura Para compreender Sou chamado a compaixão Sou chamado a humanização de minha própria vida Diante do templo Abrir as portas de nossa vida E a exemplo de Maria Perceber Nossos filhos estão crescendo Nós estamos crescendo Agora resta nos perguntar Se estamos de fato Humanizando-nos diante de Deus E diante do nosso próximo E se Maria está conduzindo-nos pela mão Mostrando-nos que é possível Fazer acontecer De novo Na vida de cada um De cada uma Um novo tempo Uma nova oportunidade Maria mãe compassiva Ontem A fidelidade e a escuta Hoje A acolhida necessária De tantas vidas Se ela é mãe E está nos ensinar É hora de nos colocarmos Como verdadeiros aprendizes Como Jesus o fez Aquele que era o filho de Deus Coloca-se como Um aluno Ele está aprendendo Ele está dialogando Ele está dizendo as coisas De seu coração E o que nós estamos fazendo Com a boa notícia que recebemos Estamos de fato Levando adiante A proposta Ou ainda estamos receosos O evangelho de Jesus Nos apresenta Ele crescia Em sabedoria e graça Diante de Deus e dos homens Após chegar aqui Nesta terra Com parentes e amigos Com pessoas que você Nem conhecia O seu coração está aberto Para voltar para casa Um pouco mais maduro Um pouco mais madura Diante da fé E diante de seus irmãos Num processo verdadeiro De humanização Se assim o fizermos Estamos acolhendo A proposta da virgem E estamos valorizando-a Como nossa protetora e guia Estamos mais do que isto Reconhecendo Que o filho acolhido Nascente Está agora Atualizante Na nossa história É hora então De mais uma vez Nos questionarmos O que é crescer Em sabedoria e graça Mas antes disso O que é crescer Tornando-nos Pessoas mais justas Mais transparentes Mais fiéis A Jesus Cristo Todo crescimento Passa um pouquinho Pela possibilidade Da dor Pela possibilidade Da perda Mas traz em si Como vamos refletir Até o final Da nossa festa A alegria De dizer O Senhor está comigo Não me abandona Maria me protege Olha-me com misericórdia Com compaixão E humaniza-me Crescer Assumir as responsabilidades Crescer Viver de fato A fé Crescer Testemunhar Com convicção Aquilo que você acolhe De boa notícia E leva Até os seus Ouvimos Ouvimos dizer No evangelho Maria e José Voltam Em caravana Voltam Em Romaria O menino Fica no templo Os pais Se preocupam Caríssimos Não podemos Não podemos deixar No nosso retorno Após este período De festa Jesus esquecido No templo Devemos levar Com mais coragem E convicção Devemos levar De fato Guardado Em nosso coração E dizer Quero crescer Quero ser um cristão Mais fiel Quero ser um homem Melhor Uma mulher melhor Quero que minha vida Seja de fato Justa Quero direito E justiça Quero solidariedade Quero humanização Falar em humanização Não podemos Deixar de olhar Tantas e tantas Realidades Que podam A possibilidade De nos tornarmos Pessoa de fato Todos nós Trazemos dificuldades É verdade ou mentira? Todos nós Trazemos limites Todos nós Trazemos preocupações Todos nós Às vezes Nos pegamos Inquietos Olha Não podemos Nos fixar A momentos Difíceis Apenas Devemos pegar Aquilo que está Incomodando Inquietando O nosso coração E dizer Diante disto Qual é Minha atitude De crescimento Se meu filho Está me dando Do trabalho Qual é O crescimento Que vou fazer Acontecer Na minha vida Para poder Compreendê-lo E levá-lo Também a crescer Alguns vivem A dificuldade Da falta Da falta de paciência Diante desta dificuldade O que você abre Homens e mulheres De Jesus Cristo É preciso É preciso abrir as portas Do coração É preciso ir Em Romaria Como Jesus Até Jerusalém E que Jerusalém É esta Ao santuário De nossa vida E colocarmos Nos como discípulos Como aprendizes E sairmos Dali convictos Estou fazendo A vontade Do meu pai E a vontade Do meu pai Na minha vida Torna-se Um lar Onde Todos Podem Comigo Crescer E Maria Se firmar Cada vez mais Como esta Mãe Compassiva Recorramos A Nossa Senhora Por tantas Coisas Quem aqui Já pediu A Nossa Senhora Faça-me Um pouco Melhor Quem aqui Já pediu A Nossa Senhora Modifica Um pouquinho A minha vida E esta mudança Aconteceu Se esta mudança Aconteceu É sinal Meu irmão E minha irmã Que ela olha E escuta Todos os nossos Pedidos Agora Devemos Levar Esta mudança Aos rincões De nossa História As comunidades Onde residimos As famílias Que nos encontram A igreja Que frequentamos E participamos E devemos Ser sim Exemplo De uma nova Humanidade Quem crê Faz acontecer Um tempo novo Maria acreditou Ela disse Faça-se em mim A sua palavra Como ouvimos Ontem Devemos Nós também Chegar perto Dela E falar Ajude-me A proferir As mesmas Palavras E a fazer E a fazer acontecer Com a ação Do Espírito Santo Que me move Que me dá Nova oportunidade Ser Uma pessoa Modificada Uma pessoa Um pouco Madura Olhando Olhando para Maria Vamos entender Crescer Supõe Saída Quando ela Saiu com José E com Jesus No êxodo De peregrinação Vamos dizer Na linguagem De agora Em Romaria Eles se locomoveram Foram Reverenciaram Encontraram Rezaram Celebraram Voltaram Para casa Podiam Não ter Compreendido Mas perceberam O menino Crescia Em sabedoria E graça Em virtude Diante de Deus Esta inspiração Que queremos Com a noite De hoje Leva-nos A entender Que crescer Não é só Ficar adulto Deixar de ser Criança Não é só Ficar um pouco Mais idoso Crescer Supõe O movimento Na oração Na partilha Na compaixão Na solidariedade Crescer Supõe Ir De fato Ao encontro Da oportunidade Que nós recebemos Como vocês aqui Estão neste momento Reunidos Muitos vieram Agradecer E nesta atitude De gratidão Crescem Muitos vieram Pedir E nesta atitude De proferir Quais são Quais são as suas Necessidades Crescem Muitos vieram Simplesmente Olhar A virgem Mãe Aparecida E dizer Obrigado Obrigado Minha mãe Nesta atitude De simplicidade Crescemos E vamos E vamos continuar Queremos 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 que muitas Coisas se transformem É verdade Ou mentira Quem aqui Quer uma moradia Digna Quem aqui Quer um bom trabalho Quem aqui Quer saúde Quem aqui Quer felicidade Quem está Começando A trazer Essas coisas Para sua vida Levanta a mão E se está Trazendo De fato Não tenha medo Meu irmão Minha irmã Não tenha medo Com Maria Nós vamos Continuar De olhos Fitos Em Jesus Caminhando Nos passos Do nosso Redentor E entendendo Se não Nos humanizarmos Não seremos De fato Discípulos E discípulos E vamos Perder A bela Oportunidade De entender Que a solidariedade Compaixão É O programa Fundamental De nossa Ediscação Cristã Se não Nos solidarizarmos Se não Nos tornarmos Compassivos Compassivo Não é ter dó Compassivo É estar Compaixão Ao lado Daquele Que precisa Do evangelho Que eu trago Se eu assim Não faço Eu esqueço Jesus no templo E depois De três dias Vou procurá-lo Se ele foi comigo Eu vou procurá-lo No meu coração E vou dizer Realmente A graça Está crescendo A oportunidade Que me é dada Leva-me A dizer Com convicção Viver e crescer Em comunidade Em comunidade Viver e crescer Para que a humanidade Seja melhor Para que a vida Aconteça E para que não Se perca Nenhum dos momentos Que me coloco Diante de Deus E falo Cuida de mim Faça-me melhor Seja esta a bagagem Seja este o tempo Fundamental Seja esta a nossa coragem Olhar para Maria Tê-la como exemplo Mas mais do que isto Aplicar de fato Na minha vida Na sua vida Na vida que somos Todos nós Aquilo que precisa Acontecer Homens e mulheres Modificados Missionários da alegria Portadores da boa notícia E aí então Com certeza Entenderemos O reino de Deus A casa de Deus Acontece Aqui e agora Rogai por nós Santa Mãe de Deus Aplausos Aplausos Aplausos